Ou dentro do seu ambiente de trabalho, enquanto esses agressores não forem punidos, a violência não vai diminuir. E eles devem ser punidos, sejam eles quem for. Seja o marido da vítima, seja o coronel que está abusando de uma criança de dois anos, seja o promotor que está abusando de uma vítima durante uma audiência, ou seja um deputado que é réu, sim, numa ação já recebida no Supremo Tribunal Federal. É o senhor deputado Jair Bolsonaro, réu, na ação, no inquérito número 3239, já... Se a oradora for interrompida, ela terá o tempo descontado. É o senhor deputado Jair Bolsonaro, réu. Réu. Um forte abraço. Valeu, valeu.